Pois é, Amanda, e gente, feriadão delicioso no meio de semana, que delícia. Tem gente que vai esticar a folga até o final de semana. E para quem vai curtir com a criançada, que tal um filme bem legal, hein, Amanda? É uma ótima data para ir ao cinema, né? Virei um gato, estreia nos cinemas brasileiros ainda nesta semana, mas o correspondente Fábio Borges, que é mais rápido do que todo mundo, adianta o que você vai curtir daqui a pouquinho nas telonas. O lançamento mundial do filme Virei um gato contou com a presença de estrelas como a atriz Jennifer Garner. Mas quem realmente roubou a cena foram os gatos. No filme, o ator Kevin Spacey interpreta um empresário bilionário que trabalha demais e, por isso, nunca tem tempo para a família. Para tentar se redimir, ele compra um gato de presente para a filha. Mas após um acidente inexplicável, o executivo reencarna no corpo do bichano. E aí? Como se sente? Espera aí. Eu virei um gato? Aposteramente aprisionada no corpo de um gato, o personagem de Kevin Spacey tem apenas uma semana para se reconectar com sua família. Se ele cumprir a missão, vai voltar a ser um humano. Mas se falhar, o bilionário arrogante vai passar o resto de sua vida como um gato. Malina Wiseman interpreta a filha do pai-gato. Ela explica que a menina passa a gostar do animal como se fosse um membro da família. Ela sente como se fosse o pai dela, porque foi um presente dele. O problema é que o gato apronta todas para chamar a atenção. Esse gato é muito estranho. Eu preciso mostrar que eu sou humano. Jennifer Garner diz que ficou muito empolgada em atuar no filme, porque o longa tem uma história leve e divertida, feita para toda a família. Guarda para o papai também. Põe no freezer perto do pedaço do ano passado. Eu adoro histórias que retratam a relação de mãe e filha, por isso gosto da relação que minha personagem tem com a filha dela. O filme foi dirigido por Barry Sonnenfeld. Ele é um verdadeiro mestre na produção de comédias. São dos cineastas sucessos de bilheteria, como a família Adams e a trilogia Homens de Preto. No longa Virei um Gato, ele usa a mesma fórmula. Uma história que mistura fantasia e, é claro, muito bom humor. O diretor explica que o processo de criação compensa a solidão vivida na infância. Eu sou um filho único e não tinha muitos amigos. Meus pais não deixavam eu sair de casa para passear. E por isso é que eu gosto de criar mundos especiais e, ao fazer isso, também tenho controle da situação. E o diretor ainda enfrentou um desafio pessoal. Eu sou muito alérgico a gatos e tive dúvida de como iria trabalhar, se iria precisar de um lenço no nariz o tempo todo. Mas, no final, tudo deu certo. Tudo certo porque os gatos do filme se comportaram muito bem, por estarem acostumados com as câmeras. Nala, um fenômeno das redes sociais, foi escolhida para participar do longa. A gatinha tem 3 milhões de seguidores no Instagram e mais de 2 milhões e meio de curtidas no Facebook. A gente viaja bastante porque a Nala é muito famosa e ela já se acostumou com praticamente tudo. Ela sabe até quando é hora de trabalhar diante das câmeras. Nas filmagens, ela se comportou muito bem. A dona do time do Wafels, outro astro das redes sociais, diz que o filme vai agradar até mesmo quem não é fã de gatos. Este é um ótimo filme para crianças e para toda a família. Além disso, tem o Kevin Spacey se transformando num gato. Se você não gostar dessa história, você é um robô. Para o resto da sua vida. Mas eu odeio gatos. É por isso que é tão perfeito. A comédia Virei um Gato estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira. Fábio Borges de Hollywood para o Rede TV News. Credo! Consegui!